Na próxima a gente coloca para sair para o YouTube na do Baeta. Então, você vai liberar. Vamos lá, agora oficialmente. Dubok, está gravando, troca a sua telinha e boa sorte. Estamos começando mais um Powerblocks. E hoje o nosso tema é Planejamento e Terenciamento de Costos. Você que respondeu na pub do Júlio e usa planilhas, sua fermenta acabou. Tá, desculpa pessoal pela piada. Péssima, né? Bom, vamos fazer aqui. Para quem está vindo a primeira vez, muito bem-vindo. A gente está começando mais um Powerblocks. E eu sempre pergunto de onde que você está falando, como que você conheceu esse Powerblocks. Hoje eu estou adicionando. Como que você entrou aqui? Foi pelo convite que algum engenheiro da Vemma te mandou? Foi algum amigo que te mandou? Se vocês podem responder ali para mim, de onde você é e como que você chegou aqui? Eu vou ficar olhando o chat aqui para eu poder acompanhar e fazer. O fone é novo, sim. Dubok, eu cheguei aqui porque fui eu que fiz o zoom, tá? E eu estou longe para caramba. O Marcelo RJ convite por e-mail. Massa! Sabe por que eu estou perguntando se o convite está indo por e-mail? Porque senão o chicote come. Porque eu peço para a galera mandar o convite. Ó, o Gustavo convite do Bronsa. Telegram. Pô, Daniel, maneiro. Convite do Aquino. Pô, massa. LinkedIn, que legal. Ah, é. Teve, 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 acho que foi o Renato Campos que publicou no LinkedIn. Teve gente pondo no LinkedIn. Ó, legal, Márcia. Então você recebeu o convite por e-mail, mas a sua gerente não veio do engenheiro, né? Ah, o V do Aquino? Convite do Glauco. E a gente tem de Belzonte, Curitiba. O Júlio está lá enterrado na terra... Mato Grosso do Sul. Para quem é terraplanista, eu estou no finalzinho, quase na borda, a hora que termina o mundo. Brasília. Brasília deve estar quente para caramba. Assim como Mato Grosso. Vitória. Ó, meu amigo capixaba aí. Jardim Cambori é nóis. Aqui, ó. Sou de bairro de Fátima. Legal, galera. Então, o convite da galera está saindo para vocês, sim. Que bom. Está funcionando. Está funcionando. E vocês acham que esse convite poderia ser melhor, poderia ser de outra forma? Então, é uma conversa franca aqui para a gente já saber como melhorar a interação ou criar, talvez, uma página mais centralizada onde vocês podem acessar e ver as sessões. O que vocês acham? Pode colocar sua opinião honesta aí. Obrigado, Beth. Lembrando, nós temos um grupo de V-Hops no Telegram, onde vocês estão sempre nos ajudando, compartilhando informação. E vocês podem me pegar lá compartilhando até dashboard às vezes, quando eu estou entediado. Do que é sempre. acho que eu fico entediado cinco, cinco minutos. Então, se você tiver uma sugestão de como o convite poderia ser melhor, eu estou aberto a ouvir, porque e-mail, eu sei que e-mail é terrível. E-mail vem aqui. Meu e-mail é tipo blockchain. Eu preciso de três confirmações. Preciso que alguém me mande um e-mail, me ligue no celular e me mande um WhatsApp. Aí eu vejo o e-mail. Essa do e-mail, eu sei que é um saco mesmo, mas se vocês tiverem sugestão, o meu e-mail aparece no convite. Eu não sei se todos têm o Dudu Bock, mas podem mandar sugestão. Façam assim, ou falem disso, muda. Sugestão que vocês quiserem. Manda que é interessante para a gente. É uma conversa aqui, um feedback que a gente gostaria muito de receber. E eu fico preocupado, Júlio, também, se os e-mails estão chegando em vocês com os avisos. Né, Júlio? Sim, sem dúvida. Porque esse é o canal que a gente tem para avisar. Eu poderia fazer uma lista e mandar, mas aí tem LGPD, tem toda uma história. Então, por isso que a gente quer fazer a melhor forma para chegar o convite até vocês, sem violar LGPD e sem ficar enchendo o saco. Porque spam, eu odeio ser spam. E eu sou um cara que tem um critério muito forte com spam, inclusive, interno. Eu marco os caras como spam e eles deixam de existir na minha vida. Bom, vamos começar então, galera. Bom, como a gente vai falar de planejamento e gerenciamento de custos e o Júlio rodou uma pesquisinha, eu não consegui pegar o número final, Júlio. Lá a gente perguntou o que você usa para gerenciamento de custos. E a gente vai falar só de verrops hoje. Mas teve gente que usou outras ferramentas, ou gente que usa o verrops. Teve gente que respondeu falando que não, só controle manual. Agora, obrigado por colocar de olho. Bom, se a gente seguir aqui, né, quando a gente vai olhar para o verrops e eu pretendo fazer mais demo como sempre, tá? Não vou ficar simplesmente só no PowerPoint, não. Quando a gente entra lá no nosso querido verropão, a gente tem lá um fluxo de trabalho chamado Optimize Capacity. e ele te dá vários itenzinhos para você começar a brincadeira. Ele tem lá Access Capacity, Reclaim, Planejamento e para você assessorar o custo disso. Descobrir o que está acontecendo na questão de custos no seu ambiente. Então, a gente vai começar falando um pouquinho mais sobre o Plan. Quando a gente clica lá em Plan Capacity, você consegue planejar essa capacidade para nuvens privadas, para ambiente privado, para ambientes hiperconvergentes e também planejar como é que você vai transbordar o seu ambiente para a nuvem pública, tendo uma pequena visibilidade de custos. Por quê? Como que você faz isso? Tem um botãozinho chamado What If? E no What If, que é esse botão aqui, toda vez que a gente vai e clica para fazer um Plan Migration, Então, eu estou fazendo um Plan Migration para Public Cloud ou eu estou adicionando VMs. No momento que eu faço aquele Plan Migration, eu consigo fazer um What If e dizer, olha, qual é o custo de rodar no meu data center ou em outro data center? Posso comparar, digamos que você tenha um data center mais novo e se eu mover minhas VMs daqui para lá, quanto vai ficar? Porque vai ser diferente, certo? O hardware é diferente, a consolidação é diferente, de repente você é mais eficiente, então você consegue comparar quando você tem mais. Ou você pode criar data center virtuais e estabelecer isso por um cluster A é um data center virtual, o cluster B é outro data center virtual e você consegue fazer esse comparativo de cluster para cluster. Quanto que custa se eu tirar tudo aqui e jogar tudo naquele cluster? E ele também vai dizer se cabe, né? Então, eu consigo também fazer essa comparação e lembrando que a melhor forma de você comparar, o V-Hops ele vai te dar um cheiro, te dar um cheiro de como você chegar lá, né? Quanto que custa a porra dar em casa e se eu transbordar tudo para a AWS, quanto que vai custar ir para a Azure e ir para o Google? O V-Hops ele dá esse cheiro, mas ele não olha coisas contratuais. Quem olha isso é o Cloud Health, mas esse é outro assunto. Então, o V-Hops ele vai ser aquele passo inicial que te vai ajudar a chegar lá, né? E lembrando, eu estou vendo que o chat está piscando aqui, eu não sei o que é, Júlio, você consegue ir? Não, está tranquilo, era comentário de onde, pode seguir a vida. Ah, legal. Então, dúvidas, pessoal, lá no QA, hein? Lembrando, todo mundo lá mandando pergunta no QA, espero bastante perguntas de vocês, melhor público da internet. Bom, e a gente consegue fazer esse comparativo, né? Se a gente seguir aqui, opa, deixa eu tirar o meu mouse aqui. Se a gente seguir aqui, eu tenho agora, né? Aí. eu tenho agora o Migration Plan para o VM Cloud e AWS, onde eu posso estabelecer também o meu desconto. Para quem está podendo, querendo fazer uma migração para a AWS, se você tem para o VMC, uma AWS, se você tem um VROps, você já consegue fazer essas simulações, editar o desconto, trabalhar com reserva de capacidade, ou diferentes níveis de RAID, direto pelo VROps. Então, se você quer fazer um planejamento, ou você está ajudando alguém a fazer um planejamento, instala o VROps, que vai te ajudar a fazer isso. Quando a gente olha ali no Access Cost, que é, lembra lá daquele fluxo de trabalho, tem um botãozinho ali embaixo, Access Cost, a gente consegue olhar naqueles dashboards prontos e naquelas visões, como está meu inventário. Então, qual é o meu TCO? Quanto que está custando tudo o que eu tenho aqui? Qual é o meu custo breakdown por cluster? qual é o meu custo para o data store? E eu consigo também customizar os meus cost drivers. Para quem chegou agora e não conhece o que é cost drivers, deixa eu ir para a demo, porque a vida é isso, né? É mais demo, demo é mais importante. Júlio, como é que está a visão? Dá para ver? Dá, dá para ver sim. Do jeito que está, está melhor agora. Melhor agora. Maravilha. Então, quando a gente clica lá no administration do VHOPs, vai lá em configuration, depois cost settings, a gente vai ter aqui os drivers. Então, você pode estabelecer aqui quanto que custou o seu hardware tradicional, quanto que custou o seu hardware hiperconvergente, quantos que você está pagando de storage. Quando você clica aqui, você pode ver ou por data center, né? Ou para cada um dos data centers, ou para todos os data centers ou por data center que você tem aqui. E lembrando que isso pode ser um data center virtual. Então, se eu clicar aqui, eu vou olhar o curso de storage daquele cara. Então, bom, por que está sem categoria aqui? Porque, o que acontece? O VHOPs, ele vai utilizar as policies baseadas em storage e baseado em tag. Lembra do nosso episódio de tag? Tag é oxigênio, tem que ter. Senão, fica vazio, assim. Então, você tiver, digamos, você tem a tier de storage com preço de disco diferente, você cria as categorias, as tags, e você estabelece qual é o preço. Ah, isso aqui é SSD só, então é 3 dólares ou 3 reais ou giga. Quem dera se o dólar e o real fosse um para um, assim, que eu ia fazer. Bons tempos. Mas eu também não vivia aquilo, então, cotando poeta, saudades do que nunca tivemos. E aqui, a gente pode colocar diversas outras configurações de custo. Isso aqui são os drivers, por isso que a gente consegue ter aquela visão de TCO. Voltando para o PowerPoint, deixa eu dar um suapado aqui. Bom, quando a gente vai lá, tem um dashboard pronto de showback, onde você consegue ver showback por grupo e aí, esse grupo, você pode criar um grupo baseado em regras suas ou em cluster ou em folder. E o legal é que o folder é padrão. Eu vou mostrar uma demo rapidinho. Vamos para demo logo. Eu acho que demo é mais legal, né? Então, quando a gente vem aqui, dashboard, quem estiver na versão 8.1, você pode vir aqui e fazer a busca. Cost, e aí eu tenho aqui, showback, e aqui eu tenho showback groups. Vou chegar um pouquinho para trás só, e aqui eu tenho object type. Então, quando eu clicar aqui, ele vai preencher os custos daquele grupo. MyDubock, eu uso por folder. Como é que você faria se fosse por folder? Bom, a gente pode botar aqui o folder. Então, agora, se eu mudar aqui, é só folder aqui. Então, todos os VMs que tiverem lá dentro daquela folder, a gente vai ver os custos dela. Olha que simples. E esse aqui é o dashboard padrão. De uma forma simples, você que já organiza seu ambiente por folder, pode ter um custo já daquele projetado, daquela folder sua, mês a mês, por VM, os savings, simplesmente só usando esse dashboard pronto. E não foi difícil, né? Eu que sou eu consegui fazer em cinco segundos, pô. E, tudo que a gente fizer ali, a gente vai ter a possibilidade de gerar reports e enviar para o chefe que está pedindo report toda hora, certo? Então, você já deixa agendado esses reports, fazer o custo de máquina virtual. Aquele dashboard de base rate analysis é para te dar uma visão de qual cluster no heatmap está com o custo CPU mais baixo. Então, quando a gente vê algo como esse daqui, onde eu tenho unused hosts, né? Quer dizer que esse cara aqui está maior, quer dizer que ele está com o custo mais barato de CPU. Então, se eu colocar mais VM nele, eu vou ter o menor custo para o meu ambiente. E aqui a mesma coisa... Opa! Tem uma pergunta que acho que valeria a pena você responder antes de evoluir. Do Fabiano. Eu já teria que colocar... Já teria que entrar com o valor do custo do gigabyte ou coloca o valor do equipamento e a sua capacidade? O V-Hops faz o cálculo. Você tem que colocar o custo do seu gigabyte. Porque o V-Hops não vai olhar o equipamento. Como a gente pode estar falando de N equipamentos, você pode ter mais de um. Ele espera que você... Aqui no seu cost settings fale... Ah, é 5 giga. É 5 dólares mil gigabyte. E aí, como que o V-Hops sabe que é outro equipamento? Pela tag, né? Você vai criar tag porque o V-Hops só vai enxergar os data store. Não vai enxergar necessariamente o equipamento. E aí, ele vai fazer todo o custo e distribuir isso pela utilização das VMs. Espero ter respondido. Mas é isso aí. A gente faz pela tag e a tag vai nos dar o valor do gigabyte. Olha aqui, esse aqui tem. Storage Tia. Eu tenho aqui, V-Vol. V-Vol, essa é a quantidade de storage que eu tenho e está custando 0,01. se eu for aqui e botar para 1 dólar olha como é que o custo que já mudou aqui. Se eu botar lá 0,01 você vê que está 171. Mas se eu botar aqui 5 esse é o custo total mensal de gigabyte. Então não importa a caixa para o V-Hops. E a forma da gente separar é pela tag. E é isso. Eu não vou conseguir salvar porque eu não tenho permissão nesse ambiente. Mas eu consigo pelo menos mostrar aqui como é que funcionaria. Eu vi que tem algumas perguntas no chat. Ô, Vitor, coloca lá no QA que eu respondo. Vai ser um prazer. Só para deixar claro, por que a gente pede para colocar no QA já que você escreveu aqui, já leio e respondo? Porque no QA fica registrado as perguntas e a gente tem um acompanhamento posterior. Por isso que a gente é chato, pessoal. Perdoa. É, por que que a gente pede para ir no QA? Se eu não conseguir responder sua pergunta, eu anoto ela e depois eu procuro seu e-mail e te mando a resposta. Se você mandar no chat, já era. Terminou a sessão, nunca mais vou ver. Está lá, está lá, tentou aproveitar do box. Está no QA. Essa é comprida, é melhor você ler. Tá, maravilha. Deixa eu ler aqui então ela. Vou tirar aqui dos meus slides. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Victor? Essa pergunta veio do Victor Lonven. Espero ter falado certo, né? Eu tenho um caso de uso aqui na minha companhia e gostaria de uma dúvida com vocês. Atualmente, criamos nossos próprios serviços que possuem outros atributos de especificação, como por exemplo, quantidade de transação por usuário, etc. A ferramenta é flexível a esse ponto, permitindo um modelo de cobrança para cada serviço criado, aí a gente entra no nosso querido VRA. Aí a brincadeira fica mais divertida, Victor, porque, deixa eu logar aqui no VRA, no VRA você vai conseguir criar pricing e no pricing a gente vai poder estabelecer diferentes valores para serviços que não são necessariamente de infraestrutura, são serviços agregados. como você descreveu. Eu vou entrar nesse assunto logo, logo. Só vou deixar logado aqui para a gente já poder responder a sua pergunta e eu vou continuar na linha aqui. Por que isso aqui só fica voltando para cá? Bom, e uma parte importante da capacidade, se não crucial, é você conseguir fazer reclaim, pegar o que não está sendo usado de volta. Então, quando a gente está fazendo um reclaim, a gente pode observar pela parte de reclaim os recursos em potencial, a gente pode também configurar, se a gente olhar aqui, nessa parte aqui, configurable duration identify reclaiming resource. eu posso falar que uma VM se ela estiver desligada por sete dias, ela é lixo, não serve para nada. Sete dias, o que está fazendo com essa VM desligada? Uma VM idle, por mais sete dias, ela também está gerando lixo, né? Um snapshot, por mais sete dias, também está ocupando espaço desnecessário. Discos órfãos, discos órfãos, por 30 dias, também. E o que é uma idle VM? 100 MHz de consumo num período que você também pode especificar. Então, está escrito aqui, ó. E como é que funciona a referência de custo? Toda vez que você instala o Verhops, vem um database dentro dele com uns custos de referência. E o que é isso? É o padrão de mercado. Para poder dizer, à medida que você vai imputando seus preços, quanto que você está pagando contra um benchmark da indústria. Ou estou pagando mais caro na licença, ou estou pagando mais barato na licença, ou estou pagando mais caro no hardware. Para o que? Para te ajudar na negociação com seus fornecedores. Isso daqui é quando a gente fala de VMC, um WS, né? Agora, o Verhops tem um suporte nativo para preços e custos de VMC. Você adiciona a sua conta ali e ele te dá uma visão de capacidade e o que está acabando. Você consegue também, olhando os seus expenses, como é que você está, o seu custo, toda a sua parte de subscrição. E ele consegue também integrar com o Cloud Health. Lembra lá no começo no Arif quando eu falei? Então, o Verhops tem um management pack que integra com o Cloud Health e permite você fazer essa visão unificada. Devoque, tem uma pergunta sim, tem uma pergunta aqui que cabe exatamente no momento. Existe roadmap previsto para o Verhops fazer cálculos de custo de Cloud Hyper-V on-premises? O Verhops ele faz cálculo de coisas que ele monitora. A gente monitoraria o Hyper-V utilizando o Blue Medora. Só que tem um negócio no roadmap que eu não posso falar agora. Então, fique ligado para o lançamento da versão 8.2. Legal? Isso aí. Legal. Aproveita então. Consigo, por exemplo, receber APIs de custo de outra ferramenta para o Verhops consumir e trazer nele? O Verhops permite você criar objetos customizados e propriedades customizadas em qualquer elemento que a gente tem dentro dele. então se você quiser trazer essas visões para dentro dele eu posso mandar daqui a pouco no link do chat como incluir essas métricas. Então bastaria você consultar a API dele e imputar na API do Verhops que você conseguiria fazer esse relatório. E o legal é o que foi, Julio? Bacana. Ah, legal. E o legal é que isso é bem flexível. Bom, agora eu vou direto para a demo. Vamos para a demo porque demo é mais legal. Então quando a gente está aqui no verropão da massa começamos o dia. Eu quero fazer um acesso de capacidade. Lembra como eu já falei algumas vezes? Esse daqui é o nosso fluxo de trabalho para otimizar a performance. Esse aqui é o nosso fluxo de trabalho para otimizar a capacidade. Esse aqui é o nosso fluxo para troubleshoot e esse aqui é para gerenciar a configuração. E hoje começamos o planejamento de capacidade. A gente vai sempre usar esses botãozinhos aqui. Então o primeiro é acesso capacity. Então quando eu clicar aqui eu vou ver todos os meus datacenters. E alguns desses aqui são custom que eu posso criar na hora e outros não são. Então digamos que eu clique aqui. Descer versão. eu já sei que tem quatro clusters e que eu tenho dois clusters aqui que já estão no bico do corvo. Se eu olhar aqui a projeção de demanda de CPU dele está muito além do que ele necessariamente tem. Então já acabou o meu recurso. Mas como é que eu estou de memória? CPU opa CPU eu estou ferrado mas na memória eu estou tranquilo. O que isso significa? Que se eu voltar aqui esse aqui é o nosso DC vSAN certo? Se eu voltar aqui e for lá em reclame e eu escolher o DC vSAN eu consigo ver que opa no DC vSAN eu só tenho duas vCPUs. Então esse ambiente aqui um percentual pequeno de recuperação de vCPU ou seja esse ambiente aqui é um ambiente onde eu tenho que colocar mais capacidade baseado na informação que o Verhopes me deu aqui. Então se eu clicar aqui em acesse capacity e eu descer um pouco a barra aqui ele está falando opa opção 1 adicione capacidade ele não está nem dando opção para a gente reclamar por quê? Porque ele sabe que tem pouco recurso lá. Eu cliquei duas vezes só para mostrar mas o Verhopes já consolida essa visão se a gente tivesse a opção de remover VM ou economizar recurso fazendo reclam recapturar esse recurso ele já teria aqui. O único cenário possível que ele está dando é só não é mais. E se alguém tiver alguma dúvida pode ir mandando aí que eu vou respondendo pessoal. Então aproveita tem uma já. É possível criar um dashboard com histórico de preços com os custos? Por exemplo ter um workload com custo dinâmico para uma empresa que utiliza nuvem híbrida? Sim é possível aí a gente entra na questão do VROPS mais o VRA e o Cloud Health e a gente teria que criar uma visão mais dinâmica assim. Se eu botar aqui eu estava no showback eu tenho aqui um dashboard de preço onde a gente vai chegar lá no VRA onde eu estou olhando aqui VRA VM por preço eu tenho aqui um projeto esse projeto eu digo que dia é hoje? Dia 20 não era para estar assim hoje é dia 11 dia 11 é que meu negócio está errado aqui era para estar mostrando os custos aqui acho que a gente está fazendo um update das brincadeiras aqui eu poderia ter uma visão aqui da minha VM então se essa VM for de um outro site outro data center teve um data center na AWS no VM sem AWS esse seria um custo e se fosse dentro de casa seria outro e você consolidaria as dois visões para o custo do projeto porque aqui o marketing tem um custo total mas por VM o custo deles é diferente bom continuando aqui e o comentário do Bruno interessante integração de VHOPs com Avefront trazem dashboards muito ricos e interessantes também relembrando relembrando bom e tem um conceito importante que eu gosto de comentar é sobre a questão do custo versus preço o que é custo? custo deixa eu fazer um swap custo é quanto custa para rodar seus VMs para o departamento quem que vai pagar essa conta baseado em utilização ou locação e fazer um showback mostrar opa a área de marketing está usando 20% a área de finanças está usando 15% o pessoal de vendas está usando 40% e aí essas coisas vão sendo alocadas para a área e o preço é diferente de custo preço você cria uma conta para falar quanto o cara vai pagar e você determina quanto você quer cobrar quanto você quer cobrar desse cara é diferente uma questão de preço e custo o custo vai ser sempre baseado naquele cost driver preço você pode estabelecer o preço se você quiser você pode até estabelecer o seu preço igual ao seu custo mas é importante ver a diferença e chargeback é você criar uma fatura que mostra como cobrar esses caras então quando a gente está no operations a gente consegue olhar o preço do deployment e quando a gente vai no VRA a gente consegue o usuário digamos que eu sou o usuário o Zezinho então eu venho aqui no meu catálogo estou aqui no VRA bonitão deixa eu aumentar esse negócio Júlio sempre eu venho aqui e falo meu deploy eu quero monitorar sistema operacional eu quero que seja ambiente médio não eu quero grande porque eu sou importante botei aqui ele vai lá no VROPS e aí ele vai lá e calcula quanto é que vai custar aquilo diariamente para mim putz quanto é que vai custar isso aqui do VOK para eu rodar todo dia vamos girando a manivela aí já foi agora foi então 7 dólares por dia mas por que 7 dólares como você pediu um cluster grande large tem uma máquina de front-end tem duas máquinas de front-end tem três tenho quatro máquinas de front-end mais SQL está aqui uma máquina só e essa máquina para gerar a load que a gente deixou aqui no início da nossa aplicação então se eu projetar isso aqui 705 vezes 30 30 eu vou ter o meu custo mensal uma coisa que eu tenho pedido bastante no roadmap é então vai me custar para esse ambiente 210 dólares por mês 210 reais rodando ele e o que está aqui dentro você vê que tem additional charges aqui eu posso colocar um serviço de backup eu posso posso precificar outras coisas que na hora que eu tirar o relatório eu consigo mostrar isso para o usuário e depois que o usuário fizer o pedido aqui como que ele vai ver essa visão dele aqui então ó eu tenho um monte de deployment aqui né rodando ó deixa eu pegar esse daqui então o que a gente tem aqui tem aquela mesma aplicação mas esse cara tem uma VM só aqui eu tenho o histórico de tudo que aconteceu certo essa VM foi criada 12 de fevereiro de 2020 e aqui no preço eu tenho uma visão mês a mês aqui então eu tenho aqui quanto que custou né quanto que a gente está cobrando desse usuário mês a mês semana a semana diariamente e toda essa visão o usuário pode ter lá no VHOPs também você pode tirar relatórios mas Dubok por que que sempre tem um pico no final do mês porque a gente pode estabelecer regras de negócio onde a gente só cobra no final do mês a gente pode falar que a gente cobra diariamente tem diversas formas de fazer essa cobrança né a gente pode calcular o período que ele utilizou aquilo então no final do mês a gente consolida essa informação CPU e o RAM normalmente é o mesmo todo dia mas as charges adicionais sei lá ah uma vez por mês eu cobro o backup inteiro do cara pum vem uma palada opa meu backup ficou mais barato e eu vou diminuindo aqui né se olhar é sempre no finalzinho na virada do mês onde ocorre essa paulada grande aqui Dubok isso responde a pergunta do Victor que estava pendurada certo como adicionar serviços exato eu só não queria atropelar os assuntos é isso aí temos mais duas aqui não sei se você quer responder agora ou se você quer continuar aí daqui a pouco beleza quando eu venho aqui eu tenho um nome dessa aplicação aqui desse deploy Moad Production Shopping Card eu vim aqui no Verhops e eu botei aqui Moad Production Shopping Card eu clico aqui pum eu já vou ter a visão inteira aqui na esquerda quantas VMs são são as 3 VMs se eu estou usando todas aquelas features legais olha eu estou fazendo HTTP check estou olhando as interações do banco de dados eu tenho Apache eu tenho MySQL aqui está as métricas sistema operacional mas o que eu quero mostrar mesmo é quando eu venho aqui métricas do deployment do objeto deployment eu tenho aqui agora uma métrica que é o custo das VMs e eu tenho aqui a métrica também de um reclamable opa esse ambiente está sendo utilizado e se eu clicar aqui na VM agora para a galera que conhece de V-Hops já brinca há um tempo vocês vão reconhecer que tem uma métrica aqui chamada custo certo? e também agora tem uma métrica no sumário que é a chamada preço deixa eu ver se eles trocaram ela de lugar será? esse ambiente aqui já me ferrou na minha demo quem sabe faz ao vivo posso chamar outro ambiente mas a minha demo não sei porque não está vindo aqui era para que dentro de sumário preço me ferraram porque quando eu venho aqui no deployment deixa eu voltar aqui nesse cara aqui eu tenho aqui mod retail shopping cart essa aqui é a blueprint dele eu posso ver aqui quantas máquinas virtuais estão utilizando dessa blueprint eu posso ver tem 10 máquinas virtuais que usaram essa blueprint e se eu descer aqui nos deployments eu posso olhar quais estão utilizando aqui se eu venho aqui eu consigo trazer metering esse métrica que eu quero aqui que é aquele preço preço parcial preço de memória preço adicional e todas essas métricas aqui elas ficam disponíveis para a gente fazer um relatório e fazer uma cross visibilidade no que está acontecendo e quando a gente faz essa brincadeirinha a gente consegue estabelecer também algumas propriedades que eu vou mostrar agora no powerpoint deixa eu ver as perguntas primeira do Eduardo nesse cenário de capacidade esgotado ao invés de adicionar mais recursos on-premise poderia movimentar o workload para a cloud pública quando a gente fala movimentar Eduardo seria para o VMC sim perfeitamente você poderia movimentar para a AWS para a Azure para o Google você poderia simular e ver quanto te custaria e aí você teria que contar com uma solução que consegue converter esses ambientes ou você recriá-los o VRA te ajuda a recriar facilmente esses ambientes em qualquer que seja a nuvem mas para a gente converter a gente vai precisar de um auxílio de uma outra solução de terceiros tranquilo? Fabiano Leal a utilização dos dashboards da Blumedora no Operation Manager é seguro confiável e vantajoso? Olha é tudo isso aí e muito mais você está perguntando para mim? mas eu vou mostrar aqui uma coisa rapidona do TVS aqui olha se a gente for falar de monitoração de bancos de dados com o Blumedora só para responder a pergunta não vou perder muito tempo nisso daqui uma visão que eu adoro mostrar para todo mundo é a visão de SQL dele do Blumedora que eu acho que é muito eu tenho aqui Query Plan então o que eu estou vendo aqui eu estou vendo meus SQL Server toda vez que eu clico aqui deixa eu dar um zoom toda vez que eu clico aqui ele me mostra qual é o Select mais lento qual é a Query mais lenta não o Select a Query mais lenta e quando eu vejo aqui a Query mais lenta se eu descer aqui um pouquinho eu vejo também lá no como é que está o custo da Query esse HashMatch ele tem 87% do custo dessa cara fala para o seu DBA acertar esse HashMatch criar um Index fazer alguma coisa porque isso aqui está fazendo sofrer mas como assim fazendo sofrer do Bok eu venho aqui no First Pain of Class do Blumedora e aí eu escolho aqui o Database e ele me dá os KPIs do Database eu estava no segundo Database certo? se eu olhar aqui o wait time está alto aqui porque provavelmente aquele HashMatch está ferrando tudo e eu consigo olhar aqui máquina virtual ESX Blade UCS Interconnect o switch a porta do switch o data story o storage físico então o Blumedora adiciona valor assim gente vamos voltar para o nosso brincadeira e é seguro e é seguro só funciona com VROps então quando a gente voltar aqui eu mostrei tudo isso na demo para ser até mais prático os slides vocês viram isso que é o estimado as configurações vocês viram o preço análise sobre o tempo quando a gente clica num projeto a gente consegue ver quanto que é o custo de cada projeto e a gente tem agora a função do Rate Card quando a gente a Rate Card não o Pricing Card quando a gente cria esse Pricing Card a gente consegue definir ser aplicado a um projeto e dentro dele eu consigo fazer diversas configurações o escopo quanto que eu vou cobrar de CPU quanto que eu vou te cobrar de RAM e eu deixei esse slide aqui com vários recursos de como fazer essas configurações e aqui é o principal Pricing para componentes então quando eu clicar aqui a gente vai abrir um link onde ele vai estar explicando passo a passo de como fazer isso que é o link da documentação e aproveitando toda vez que vocês estiverem na documentação se vocês acharem que estiver ruim está vendo isso aqui isso aqui funciona dá um login aqui fala que a informação está ruim explica e deixa seu e-mail para um follow up que o pessoal entra em contato assim você fala está muito genérica está muito específica está ruim de entender falta português pode deixar um feedback aqui que eles entram em contato pessoal então eu sempre falo deixa seu feedback ali que vai ser super simples para você melhorar a documentação em comunidade tá galera as vezes eles não estão ou me avisa que eu abro isso aqui para você também isso aqui não é problema nenhum para mim e chegamos ao fim desse nosso power block de planejamento e custos super rápido super simplificado eu vou me dar uma salva de palmas que eu mereço obrigado para quem não sabe eu fiz cirurgia semana passada então estou com um pouco de dificuldade de falar então está sendo eu mereço palmas de novo obrigado obrigado não estão saindo as palmas não estão saindo para nós as palmas só para você então tudo bem é o papo de maluco é papo de maluco tem pergunta aí pegando o gancho foi do Rafael com três nomes depois é obrigado Rafael Rafael Rodentão Roseira Cardoso obrigado Rafael pegando o gancho acerca do Blumedora o Management Pack Turbo Visibility já está disponível com VMware Nativo ou seja foi incorporado o produto ou continua com o MP ele vai continuar com o MP mas agora a transação é 100% VMware você tem que comprar ele a parte mas ele não vai estar disponível dentro do VHOPs não porque ele traz muito benefício teve uma outra pergunta eu estava com outro cliente nessa linha ele falou vocês não vão incluir se incluir vai subir o preço do VHOPs quem não usa vai pagar por algo que não está usando então é uma opção se você quer e ele traz valor você compra o add-on então está separado não vai ser incluído no produto não consiga essa apresentação consegue consegue se você não está lá no grupo do Telegram Fabiano entra lá normalmente eu não publico essa apresentação mas se vocês me pedirem eu mando os slides sim e os vídeos estão sempre no YouTube para a gente reassistir e pegar o do box falando besteira é isso acho que acabaram as perguntas alguém tem alguma pergunta mais muito obrigado obrigado a você Fabiano foi uma ótima pergunta é sempre bom passar o material e deixar claro o pessoal que o material está disponível bacana estou encerrando aqui a a gravação vamos parar aqui a gravação para ficar bonitinho depois